Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindo de volta a este canal. Gente, chegou aqui ó, uma cartinha pra mim, cheinha de sementinha de rosa do deserto. Oi amor! É mesmo? Gente, ali ó, o bochecho. Vocês estão ouvindo, gente? Que eu não entendi nada. É? Tá o bochecho ali, gente. Toda hora eu tenho que secar e trocar a roupa, porque ele tá brincando com a água, sendo que ele está gripado, né? E aí, o que ele faz? Eu vou brincar com a água, eu vou brincar com a água. Tô acabando de lavar roupa ainda, né? Mas eu vou aproveitar enquanto a máquina bate, né? Vou plantar as minhas sementinhas. E tem replante também, gente, pra mim fazer das outras que eu fiz. Lembra que já estavam numa jardineira juntas? Então, tem que ir lá e tem que replantar elas, gente. Como que elas engordaram, como que elas cresceram. Mas eu acho que elas não cresceram tudo que tinha que crescer ainda, porque elas estavam juntas na jardineira. Então eu vou separar todas elas hoje e vou mostrar aqui pra vocês. Mas já fica aqui comigo pra você ver a nossa baguncinha. Já deixa o like aqui, que ajuda muito no nosso canal, tá? É o nosso adubinho, tá? O seu like tem muito nitrogênio pra fazer o nosso canal crescer. Jesus amado, eles estão lá na brincadeira, gente. E também se inscreve nesse canal, tá? Se inscreve aqui, porque tem bastante dica legal pra você que gosta de plantinhas, de cactos, de suculentas, tá? Aqui é o nosso canal verdinho, gente. Vamos lá pegar, vou mostrar pra vocês como que tá grandinho as sementinhas que eu já plantei, tá? E daqui a pouco a gente planta as nossas sementinhas. Aqui, gente, olha, abri a cartinha. Gente, vocês estão ouvindo um barulho, é a máquina batendo, tá? Vem aqui, ó, no envelopezinho. Ela vem aqui protegidazinha. Vou abrir pra vocês verem. E aqui, gente, olha, vem o manual de germinação. E essas sementinhas, gente, vieram da Rosa do Deserto SG, tá? Eu adoro essa loja. Todas as minhas sementinhas vêm de lá. E também as minhas Rosa do Deserto, tá? Tem vídeo aqui de eu abrir no Caixa da Felicidade com Rosa do Deserto, lá na Rosa do Deserto SG, tá bom? E também, gente, eu fiz um vídeo ensinando como germinar as suas sementinhas de Rosa do Deserto do jeito aqui que a Rosa do Deserto SG ensinou pra gente, tá? Vou deixar o vídeo da Caixa da Felicidade na descrição e também o vídeo das sementinhas, tá? Onde eu ensino a germinar. E todos os contatos da Rosa do Deserto SG estão aparecendo aí na descrição pra vocês, tá? O WhatsApp deles, tem o Instagram deles. Segue eles, gente, porque eu adorei essa loja, tá? Tem só Rosa do Deserto top pra vocês verem. Chegaram bonitinhas, saudáveis pra mim. E essas daqui são as sementinhas, gente, que eu tinha plantado. Olha só como que estão gracinhas. E eu acho, gente, que elas só não estão maiores. Olha como é que essa aqui tá gorda. Essa aqui eu falo que ela é a minha preferida. Elas só não estão mais gordas, gente, porque eu acho, né, que aqui já não tem mais espaço pra todo mundo, sabe? E eu também botei pouco substrato, tá vendo? Então eu vou botar cada uma no seu potinho individual hoje, né? E também vamos plantar essas menininhas aqui, gente. Tô doida porque eu tô amando o Rosa do Deserto e eu adoro ver o crescimento dela, gente. Eu acho a coisa mais fofa do mundo. Essa aqui, gente, eu fiz até uma podinha nela. Porque eu queria ver se desse tamanico aqui, ó, ela já ia nascendo outros galinhos aqui. Pra mim ver se ela já formava um buchinho desde pequenininha. Tá vendo? Essas daqui, ó, não podei, ó. Elas tão com um galinho só. Aí eu cortei essa aqui pra ver se dava certo e já tá vindo, gente, olha. Um outro galinho aqui. Mas hoje vamos replantá-las todas no vazinho. Porque eu quero aumentar essa minha coleçãozinha de Rosa do Deserto, né? E eu também quero ter Rosa do Deserto aí pra me fazer enxerto. Que mais pra frente eu quero ensinar vocês também como é que faz, né? Bora lá plantar essas sementinhas. Vou mostrar aqui as sementinhas pra vocês, olha. Olha só como é que elas vêm. Super protegidinha, bonitinha. Tá vendo? Eu vou hidratá-las um pouquinho, vou deixar elas 20 minutinhos hidratando. E volto aqui pra gente começar a plantar. Elas vão hidratando ali, gente. Eu pedi, eu e as meninas vamos fazer um substrato aqui, né? Pra gente botar nos vazinhos. Pra gente tanto replantar as mudinhas, quanto também plantar as sementinhas. As meninas tão misturando aqui, gente. Aí eu joguei aqui, ó. Tem torta de mamona. E misturei também farinha de osso. Aí agora a gente vai botar tudo isso no substrato. Eu tô botando elas pra trabalhar hoje. Porque elas quiseram vir aqui me atrapalhar. Então vai ter que trabalhar, né? Bom que elas brincam, Cade. Toma amor na profissão. Aí vão misturando aí com cuidado pra não sair do plástico. Pra gente não perder substrato pra um, pelo amor de Deus. Aqui, gente, ó. Com os vazinhos na mão. Vou pedir as meninas aqui pra encher eles pra mim. Aqui, ó. Quantos tem? Vê quantos que tem. Tem que ter 11. Aí enche tudo pra mim. Com esse substrato que já tá aí no chão. Mamãe, mamãe, pode encher? Pra gente colocar... Oi? Pode encher esse aqui também? Mamãe, quer que que? Pra gente colocar... Oi? Quer que que? Tá. Pra gente colocar aí sementinhas e as novas mudinhas. Ó, as meninas encheram os vazinhos. Eu acho que isso aqui é o suficiente. Nem contei quantos que tem. Mas eu acho que isso aqui vai dar sim, gente. Vamos já começar aí a plantar. E plantando essas que já estão aqui, gente, ó. Então, já vou ver aqui, ó. O tamanho delas. Opa. Ó, vamos ver aqui. Olha aqui, bem raizadinha. Bem gordinha, gente. É muito fofo, né? Que coisa fofa. Eu vou tirar todas elas aqui pra mim começar a plantar. Ricas desplantadas. Agora vamos replantá-las aqui, gente. Vocês viram, né? O substrato, como que eu fiz. Eu mesmo que eu coloco na suculenta, gente. Eu coloco também pras minhas rosas no deserto. Só que essas daqui eu botei um pouquinho mais de terra. Tá? Eu botei uma partezinha mais de terra pra manter um pouquinho mais a umidade. Porque elas são mudinhas, né? Então elas precisam de um pouquinho mais de umidade. Aí eu botei um pouquinho a mais só de substrato. Botei uma partezinha a mais. Mas botei, né? Vocês viram aí, né? Os adubos, né? Bonitinho pra elas. E vou plantá-las aqui bonitinhas pra gente passar pras nossas sementes, gente. É um lugar que eu vou deixar só pra rosinha do deserto. Ver se cabem, né? Todas elas aqui. Pra gente ir acompanhando o crescimento delas. Sementinhas já estão aqui, ó. Hidratadas já. Né? Esperem uns 20 minutinhos. Aqui tá os vazinhos, gente. Tentei padronizar, mas não tinha. Mas usei todos que eu tinha aqui, gente. Acho que não tem mais nenhum vazinho. Pode usar nessa casa. Vou ter que comprar mais. Bom também da sementinha do rosado deserto, gente. Que ela é grandinha. Tem como você pegá-la com mais facilidade. Ó. As sementinhas deles, gente. Da rosado deserto SG. Eu gosto muito porque elas, né? É raro perder, sabe? Eu comprei já pela internet. Já perdi metade. Tipo, eu comprava 10. Só 5 brotava, sabe? Mas essas daqui não. As outras que eu fiz, só duas não pegaram. Só duas não pegaram. Ó. E eu acho que é porque eu não hidratei elas antes de plantar. Então, dessa vez, eu já tô hidratando pra já pegar todo mundo. Vem sempre com qualidade. Elas vêm sempre bonitinhas. Mostra pra vocês, né? Bem embaladinha. Aí, só você plantar ela aqui, ó. Como eu disse pra vocês, tem vídeo aí. O tempo está propício pra plantar. Agora o sol saiu aqui na minha cidade que tava fazendo frio danado. Até esses dias atrás. Agora eu tô vendo sol todos os dias. Falei, ah, tá. Então agora dá pra me plantar as minhas sementinhas. Porque sem sol, gente. Sem calor. As bichinhas não nascem, tá? Olha, gente, que fofo que ficou aqui. Botei todas as mudinhas, né? Que já estavam grandinhas. E os vazinhos com as sementes. Vou deixar todas elas aqui, separadinhas aqui, ó. Aqui vai ser só rosa do deserto. Eu achei que ia caber as grandonas também, gente. Mas não coube. Então, por enquanto, aqui vai ser só os bebezicos. Vem pra cá pra vocês verem como que tá grandona. As outras que eu recebi da caixa da Felicidade. Lá da Rosa do Deserto SG. Ah, elas aqui, gente. Tão bonitas, cheias de folha. Já deram a floração, né? Essa daqui, ó, foi a última que chegou. Olha só a quantidade de folha que já tá aqui. Tô doida pra ver essa menina florir. Porque essa daqui, ó. Aqui, ó. É a peone pink. Então, meu filho, a flor dela tá aparecendo aí pra você. É a coisa mais linda. Tô doida pra ela florir. Essas duas aqui chegaram no primeiro. Já floriram, né? E tem mais duas aqui, ó. Tem essa daqui. E tem essa daqui também, ó. Pra florir. Então, eu tô aqui aguardando essas meninas. Olha o caldex delas. Como é que já deu uma crescida top. Aqui, isso aqui é folhinha intrusa que brota. Tá vendo, gente? Folhinha intrusa que brota. Essa daqui eu tinha botado junto pra ver se ia dar certo. Tá até dando florzinha. Ah, ficou bonitinho. Eu queria um vazão. Sabe uma bacia bem bonita? Botar a rosa do deserto no meio e botar a suculenta em volta, gente. Porque eu acho que vai ficar a coisa mais linda. Tem essa cuticutezinha minha aqui, que é o meu xodózinho. Minha arábico. Olha só. Ela também vai florir agora. Próxima vez vai vir ela. Ela tá lindinha, gente. Olha só o tronquinho dela. Olha só o caldex dela. Tá muito fofo, muito fofo. Ela é meu xodózinho, essa arábico aqui, ó. Não gosto que ninguém corte a mão. Linda. Agora aqui é só regar essas sementinhas aqui, né? Vou pegar o borrifador pra não tirar as sementinhas do lugar, né? A gente tem que ter esse cuidado. Se a gente vier com a mangueira, tchá! A sementinha pode voar, né? Porque a gente não pode afundar ela muito pra não atrapalhar a germinação. Então se você vier com a mangueira, você pode tirá-la do lugar. Então vem com o borrifador que aí vai dar super certo na hora que você for regar as suas meninhas, suas sementinhas e os seus bebezicos, tá? Vou pegar meu borrifador pra gente dar uma regada. Aqui, gente. Peguei meu borrifador. Olha só. Gente, ele me deu o maior susto. Ele tava sujo. Aí não tava espirrando. Eu falei, gente, mas você já tá comigo acho que três anos. Nunca me deu problema. Aí parece que ele falou comigo assim. Me lava a criança. Eu lavei ele, gente, ó. Gente, não entope esse carinha. Incrível. Ele não entope. Se você quiser, ó. O link dele eu comprei na Shopee. O link dele tá aí na descrição. Vou deixar no primeiro comentário fixado também. Agora já tá meio escuro, né, gente? Eu fui fazendo um monte de coisa, mas já vai dar pra vocês verem. Tá vendo, ó? Tô indo com esses guichos e vou deixar úmido, galera. Gente, deixar úmido. Tá beleza? As sementes. Já as maiorzinhas você pode regar aí até sair no fundinho do vaso. Falou? Pode regá-las bastante. Porque elas não podem, gente, ficar encharcadas, mas elas também não podem secar. Me diz aí, pessoal, vocês gostam de rosas do deserto? Vocês gostam de plantar sementinhas? Se vocês têm? Quais que vocês têm? Deixa aí pra mim nos comentários pra gente ir conversando mais um bocadinho. Vou deixando um beijão e um abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de correr lá no Instagram da Rosa Deserto SG, porque tem bastante coisa legal, gente. É lá que eu compro as minhas rosinhas do deserto e eu sempre gostei muito, tá bom? O link dos videozinhos também está aí na descrição. Beijo e um abraço pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!